Fala galera como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos aqui jogando o jogo da loja Eu estou com meu pai! E aí galera beleza? E olha o que eu trouxe, um amigo pra nossa, olha aqui o amigo, olha a cabecinha dele vai Cabeça de Mutuca? Não, aqui olha a cabecinha dele, aqui olha a cabecinha dele Então nós temos uma missão galera hoje, a gente tem que encontrar um pilar que tem um computador funcionando que vai dar uma dica para nós encontrar alguma coisa que eu não sei o que é E olha aqui como é que eu já sei onde tem um pai Tá escutando? Aqui olha! Ai eu vou tirar essa escada dele Pera aí deixa eu subir, deixa eu subir Viu que ele tava ali já? Quem? O funcionário É o pai, que feio aqui galera Opa, tá roteando aí Olha ele Ai ele tá querendo subir, tá vendo ele ali? Fiquei fora daqui cara É porque ele pode subir não Então galera, a gente tem que encontrar um pilar Que tem um computador E como eu tava vendo aqui no caminho Acha parada, eu não caí em tudo pai, nossa Chama o... Não chama, eu tô aqui embaixo É, tá lá Caramba Caramba Tranca aí, te tranca aí Opa aí é meio que eu fiz isso, mas ele vai pra bem Ele sobrou bem bem Não tem nem mais caro pra botar pra tu mesmo E onde é que era aquele pilar que tu achou? Era... Era mesmo Eu não sabia nem como eu ia te encontrar Então é pra cá, tu veio daqui ó Cadê tu? Deixa eu ver, deixa eu ver Olá Ah, só que de noite aí vai ser bem bom Mas lá nesse pilar hein Tem que seguir Nossa, tem um negócio que não dá pra pegar aqui O que é que é isso? Ó Pois bem Caramba, não dá pra pegar isso aqui Caramba, não dá pra pegar isso aqui O que é que não dá pra pegar? Tá chona aqui ó Ai, porque eu tenho... Ai, porque eu tenho... Eu tô com pesada Cadê o funcionário que tava aqui? Ah, ele tá lá atrás, ele tá no fundo O que? Ele não tá vendo nenhum aqui O que é isso? O que é isso? Pô, a gente não pegou nada de comida né? É verdade não Não tem nada ali Ah não, me confundi E agora, vamos descer então? Ainda não, não sei, tô desconfiado ainda Pelo meio do caminho eu tava vendo um funcionário aqui Mas é que você perde um perigo O que é isso? O que é isso? Ah, então eu acho que... Mas eu tô sentindo que lá na torre vai ter Vamo, tipo aqui Vamo lá Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Funcionário, funcionário Funcionário Tá pertinho Ai, ele subiu Eu vou correr Nossa, ele conseguiu caminhar aqui em cima? Mentira Oh, eu bati nele, Udo Que? Eu derrubei ele Ai, que Vamo Vamo Toma Eu bati também Não, galera Dá pra bater no funcionário Socorro Aqui, ó Ele tá aqui, trancadinho Aqui, ó Ele vai tentar subir Ele tá aí, ó Vai ser o pé aí Ih, trancou embaixo Tá voltando ali, ó Tá virando o outro Tá virando o outro Vou dar uma bordada nele Vem, 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 vem Porra Ai, galera Dá pra bater no funcionário Ai, galera Dá pra bater no funcionário Lá vai o mini Ih, ih, ih Porra Não façam isso no funcionário, né, galera Só no jogo Tá, agora a gente tomou a bordada Temos que achar coisa pra comer, né? É, né Só que o funcionário dá soco Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aqui, ó Cozinha Quildo, ó Beleza, 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 beleza Vai, pega o negócio mesmo É, não acho Ah, tá pegando muitos cheetos Mas ela tá escondendo um cheetos Ah, peraí Mas eu tô com fome Não é fome É sede Energia É Ah, não tem kit Sério Seguinte Achei Um kit A nossa De água, ó Pra botar energia, ó Ah, tem a comida Dá pra quebrar a gravidade Aqui, ó Vou deixar duas garrafas d'água Aqui pra ti Tá Tá achou quantos? Quantos? Ah, achei um pouco aí Kit Achei um Tá Mas fica nos cantos aí Fica tipo no fundão Tá Vamo lá Vamo continuar a missão Aí, ó Tem uma viga aqui, ó Vamo lá olhar nessa viga Peraí O computador Espera pai É que eu tinha achado Não sei Não sei Não sei Número 4! Olha, os seus objetivos vão aparecer de noite. Então... Aqui, olha. Ah, agora é de noite. Então tem que esperar. Enquanto isso a gente tem que... Vamos catar comida e coisa aí. Eu precisava de um kit, cara. Não, não, não. Tem escada pra voltar. Vamos entrar, vamos entrar. Ah! Deu pra pular aqui, olha. Aonde? Dá pra pular aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Como é que funciona o objetivo? Aqui é o objetivo. Pega, olha. Tá aqui os objetivos, olha. Tá. Ok. Eu não entendo em vez. Esse é o problema todo. Olha. Pega um objeto 20 vezes. E fica mais alto possível aqui. Consumir oito itens, o meu interagir com uma TV. O meu tem uma TV aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, olha. Desculpa. Ah, é uma TV pequena, não é essa. Tá, então eu tenho que consumir oito itens. Deixa eu ver o que eu tenho que consumir aqui. Olha, eu tenho um negócio aqui de altura que eu tenho que ficar mais alto possível. Do meio eu não sei. Tem que subir? Do meio. Pegue uma cama verde. Aqui. Cama verde. Pronto. Alegria. Alegria. Consumir oito itens. O último ali é pegar oito vinte itens. Pega um item vinte vezes. Aqui o meu tem que pegar um item quatorze. Deixa eu ver a coisa aqui. É, o meu é só pegar o meu objeto quatorze vezes, olha. Eu também. Vou fazer o tipo que ele tá chegando a mais alto possível. Eu vou ter que andar agora, eu tenho que mexer com uma televisão pequena. Olha, eu também vou mexer porque eu preciso pegar coisa alta, porque eu preciso de um negócio de altura. Eu tenho que mexer com uma televisão pequena. Então tá, então... Boa sorte. Olha o funcionário, atrás de ti aí. Aí, atrás de ti. Ah! Bate nele. Toma! Ah, não! Bate nele. Ah, vou correr! Não, sai! Vambora, vambora, vambora. Ai, pai, tô com gosto de fita. Tô com gosto de fita. Tô com gosto de meia da Bob e aqui? Não tem energia. Ok. Ó, tu tem que mexer com a... Ou a TV. Com a parede de TV, a TV grande. Tá, estamos aqui perto. Consumir 6 itens. E eu acho que aquele 816 é tu andar 216. Tá? É. É. Então... Vamos aproveitar, eu vou sair daqui. Eu também não. Vou pegar uma geladeira. Então, vamos lá. Vou pegar uma geladeira. E a geladeira? Ah, vai dar tempo de parede. Ah, vai dar tempo de parede. É, tem tempo de parede. Ah, meu vovão tá lá pra cima. Por quê? Porque o meu é só ficar pegando o objeto 18 vezes e tá completo. Ah, o meu é tudo bem, eu vou voltar aí. Mas tu tem que andar, né? Sim. Vou pegar uma geladeira aqui por dentro. Não fazia ainda. Mas aí tu tem que andar, né? Sim. Ah, falta bem pouquinho. Vai ficar aqui embaixo. Completei. Completei. Ali na frente, ó. Agora são viagens. Não tem ninguém. Nossa. Ó, a gente acha uma base incrível. Os caras abandonam, a gente não acha ninguém, cara. Mas onde é que tá a galera, né? Sim. Aí, altamente essa base aí na tua frente aí. Nossa. Nossa. A pessoa com certeza deve tá voltando aqui. Tem até a comida. Papai. A casa... Tem até a varanda, cara. Mas ela tem uma rampa, ó. Ficou fácil de entrar aqui. Ai, é. Opa. Olha só a minha varanda. Uh. Ela também tá aqui nali. Uh. Nossa. Ele deve ter feito pra... Pra subir lá, sabe? É. Da missão. Não. Será que eu derruguei lá? Lá vi. Pera aí. Tem uma cama. Pra mim subir. Pera. Como é que eu faço isso? Pera aí, senso. Isso aqui tá torto. Vamos arrumar. Não. Ó. Tchim. Ai, aí, velho. Vamos virar a porta aqui. Não sei. Deixa eu arrumar aqui a escada. Vamos virar a porta aqui de altura. Certo. Tem uma extensão de alto. E aí, é. Tchim. Somente. Esqueci. Ah. Tchim. Ah, tem uma abarcante aqui de altura. Ah, que barbada né. É. É. Ah, consumir com 6 itens não dá cara Eu tenho que consumir 9 itens Apanhei o ultimo ali Pegar um objeto 17 vezes Consumir 6 itens Uaaaah mano Eu tenho que andar 683 estantes Pode funcionar aqui e não caia Eu não vou conseguir fazer 1 aqui Tem o que que é pegar uma soda Uma Blox soda Ah, eu não sei onde é que tem soda O que que é? A soda deve ser um refrigerante Ah, acho que eu tenho Ah, não tenho Ah, você não comprou o que? Olha aquele colorido ali Caralho Nossa, achei que eu fosse muito funcionar Ah, a galera tá com nada, hein? A galera sumiu? Oh, tá pronto Eeeeeee Ah, porra, eu não te vi Ah, meu boneco vai subir? Ah, você vai ficar descoados Ah, eu acho que foi um sorriso E o morro Ah, eu acho que foi descoados E o morro E o morro Aaaaaah Ah, eu acho que foi descoados E o morro Eeeeeee Ooooooooh Éh, eu acho que foi descoados E a lecturer Então aqui vai ficando o fim Já deixa aquele seu like Se inscreva no canal E compartilha com seus amigos Tchau